Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e olha o que eu tenho aqui para vocês. Eu não abri, deixei para abrir junto com vocês, é a campanha 12, nossa senhora, eu sempre me confundo, campanha 12. E aí, quem está curioso, quem está curiosa, já deixa like, então já se inscreve no canal, são duas caixinhas só, é provavelmente reposição e tem muita novidade. Essa campanha 12, gente, ela está incrível, ela está incrível, tá? Eu vou colocar todas as páginas dos produtos no vídeo para vocês acompanharem, combinado? Olha só, tem lançamento chegando aqui, que é o Encanto, linda e inspiradora, violeta cremosa, spray corporal perfumado. É assim, ele é baseado bastante naqueles da Victoria's Secret, que vocês amam de paixão, os Splashes. Então é esse aqui, o Splash, eles são bem doces e bem perfumados. E normalmente a linha tem a linha completa, creme, creme de mão, sabonete de banho, é uma linha bem completa mesmo, para você levar a sua perfumação para todo lado. Gente, já tem campanha 13, não, essa é 14, já tem vídeo dessa revistinha lá no nosso YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, lá, né, aqui no YouTube, que é aqui, é onde tudo rola. Tem panelinha, e é dia dos pais, ah, gente, ó, sinceramente, que capa mais linda do mundo, amei, avô, amei, coraçãozinhos, vou subir coraçãozinhos aqui. E agora, tcharam, o que tem de bom aqui em Grazi, vamos ver? Eu pedi várias coisas, era mais por curiosidade mesmo, então vou tentar mostrar tudo aqui para vocês, tá? Tcharam, olha, eu tô achando que a caixa tá vindo bem organizada, bem bonita mesmo, e tem muita coisa aqui, tem caneca de cerâmica Disney Amor, eu amo essa canequinha, tem vídeo dela aqui no canal também, tá mostrando a canequinha, ela é linda, é que é difícil fazer com uma mão e filmar com a outra. Gente, é amor, né, é muito amor, e o precinho dessa caneca, gente, vale muito a pena. Tem kit InnovaWare de marmitinha com duas divisões, porta-talheres, e olha essa coisa mais linda do mundo. É uma bolsa térmica, para você levar a sua marmita para onde quiser, muito embora a gente não está podendo sair de casa, né? Depois eu vou fazer vídeo só dela, tá bom? Combinado? Eu acho que vai ser mais fácil, porque aí eu abro, eu tiro foto, e aí eu posto direitinho tudo para vocês, porque ela vem bem embalada mesmo, Então se você comprar pode ficar tranquila, ela vem bem embalada, e ela é linda, gente, olha esse detalhe, apaixonada, amorrosa, né? Então já é, sou suspeita. Olha só o que veio, creme delicadeza, gente, a gente bebe, né? Vamos brincar, parece assim, uma garrafinha, a gente bebe esses cremes, que eles são muito bons, que hidratam bastante. E também veio o kit lancheira, é, o pessoal voltando para a escola, tem bolsinha térmica menino, tem também, é gamer, né? Bonitinho, uma InnovaWare potinho pequeno, e a garrafinha de água, gente, olha só, mandar essa mochilinha fofa, essa lancheirinha fofa, e tem meninas também, as meninas têm também o InnovaWare potinho, a garrafinha em branco e rosa, e unicórnios, né? Claro, também vou fazer vídeos separados só deles, eu acho que vai ser mais tranquilo, porque aqui a gente só quer ver o que tem dentro, né? A gente está desesperado para ver essas casas, eu amo. Gente, isso aqui eu achei bárbaro, é um kitzinho que já vem com o copo, o potinho e um pratinho. Eu achei muito, muito, muito bem bolado, é um presente ótimo para a gente dar para as crianças, tá? É aquela criança que não gosta muito de comer, não, vamos brincar no navio, vamos comer a comidinha do navio do Mickey. Ah, não vai ter um que não vai comer, né? Com certeza, aqui vai comer. Tem meinha, encomendas, essa é a meinha de vaquinha, sucesso, ela é muito fofa. Ah, é, tem a meinha comprida e tem a meinha curta, tá? Para você que ama, uma coleção completa. Tem livros, ah, vão, eu estou brava com vocês, porque vocês tiraram os livros da revistinha da Moda e Casa. O que está acontecendo? A gente ama os livros, a gente vende muito livro, não pode sair aí tirando o produto da gente. Temos também Fucsia Marcante, um Power Stake, a gente ama, não sai na máscara esse batom. Temos também a máscara de óleo. Gente, como deixa os cílios super hidratados, né? Olha isso! Essa bolsa é de maternidade, mas, gente, sinceramente, eu acho que ela é para tudo na vida. Eu peguei, é uma encomenda. Querida cliente, com licença, só vou mostrar, fazer um merchan aqui. Porque, realmente, ela falou, ah, as crianças crescem e aí a gente fica com aquelas bolsas com cara de maternidade. Eu falei, é verdade. Essa daqui, não. Essa daqui vai ficar para sempre. E olha só que prática. Ela tem alcinha para você carregar assim na mão, que eu achei o máximo. Ela tem milhões de bolsos. Eu vou fazer assim, eu vou fazer um vídeo só dela, tá bom? Comenta aí se você quer um vídeo só da mochila, tá? E aí a gente combina de fazer um vídeo só da mochila. Porque, meu, é muita coisa que vem nessa caixa. Está demorando. Mas não desiste de mim. Não desiste. Gente, olha isso. Kit LOL com hidratante corporal, shampoo e creme de pentear. Não é demais? Eu amo. Que criança não vai gostar de ganhar, né? Aniversário, já não está podendo fazer muita festa, não está podendo chamar muita gente. Mas vale a pena um bom presente. Né? Até rimou. A sua vendedora virtual e real, Grazi Cosméticos. Temos Rineal, claro. Não podemos ficar sem. Gente, esse kit Rineal, ele é bárbaro. A gente vende bastante dele. Porque ele vem tudo, completo. Dia, noite, olho e gel de limpeza. Tudo que a gente precisa para um tratamento completo. E, claro, o lançamento. Eu vou fazer vídeo só dele. Eu já fiz vídeo só dele na revista. Agora eu vou fazer vídeo só dele aqui na caixa. Porque esse daqui promete ser o cheiro da sua casa. Isso mesmo. É uma fragrância que vai marcar memória. Eu estou procurando o estilete. Eu perdi o estilete. É que eu acho tão mais fácil abrir com o estilete. Eu fiz a unha. Eu estou com medo de estragar a minha unha. Vou deixar vocês aqui, hein? Ó, um minuto. Nem um minuto. Ah, nem um minuto. É vidro mesmo. É vidro mesmo. Detalhe de cromado, assim. Não sei se vai dar para ver muito bem. Tampa linda também, acobreada. Avon. Maçã rosa e baunilha. É o perfume que vai ser da sua casa. Tudo de bom, não? E, gente, ele é bem lindo mesmo. Vai ser o perfume da nossa loja também. Gente, maravilhoso. Sabe aquele cheiro de loja chique? É aqui. Nossa, o cheiro de loja chique. A sua casa também vai ficar muito chique. Protetor solar que não dá para ficar sem. Inclusive, eu acho que esse protetor solar também podia vir no kit. Que eu acho que ia ser muito bom. Temos também roxo mania. Quem ama esmalte roxo? Olha ele aqui. Olha, vai combinar super com esse fúcsia. Esse fúcsia marcante, que é um roxo também. Gente, combinando. Ai, juro. Vou pegar esse kit para mim. Estou brincando. Cliente, querida. Você faz um vídeo aí para a gente poder mostrar esse kit maravilhoso. Claro que tem eufórico. Ai, o pessoal ama. Nunca deixa de pedir com a gente. Tem o novo Renew Preenchedor de Rugas. Com ácido, triplo ácido hialurônico. Na embalagem nova. Eu vou abrir ela para vocês. E também o Vitamina C na embalagem nova também. Lembrando que essa campanha 12 é o seguinte. Você vai comprar o kit que vem. O Renew concentrado. Protetor solar. E o sabonete de limpeza. E o que vai acontecer? São três itens, né? O Renew e a miniatura aqui. Ele vem a miniatura. E você vai usar por 28 dias seguidos. Mas tem que usar mesmo. Tem que passar. Tem que lavar o rosto de manhã. Tem que lavar o rosto à noite. Tem que passar o creme. E a... Fazer tudo direitinho. E aí, se você achar que em 28 dias sua pele não mudou. Não teve resultado. Não funcionou. Vou fazer assim. Bem dramática. Você escreve para a Avon que vai ter a garantia dos 28 dias. E só a Avon tem essa garantia para você. Nenhum outro tem. Gente, não está ficando muito comprido. Já deixa o seu like. Já se inscreve no canal. Olha, ficou uma coisa aqui para trás. Mas se inscreve no canal. Aperta o balangandango lá. O sininho. Gente, isso aqui eu achei o máximo. Eu vou fazer vídeo só dele. É um silicone que você vai grudar entre os peitos. Aqui em cima. No colo. Vamos falar direitinho. E ele vai evitar que você fique com aquelas rugas quando dorme. Eu amei. Eu amei essa solução. Eu tenho muita cliente que reclama. A gente passa a Renew ali, claro. Para garantir. Mas a gente precisava de um tratamento mais efetivo. Porque quando a gente dorme, realmente fica ali tudo enrugadinho. Também vou fazer vídeo só deles. Combinado? Um beijo. Um forte abraço. Um beijo cheiroso. Um forte abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. E aí? Um beijo.